Ela tá chegando sozinha, olha só que coisa mais linda Eu tô de olho nessa menina, ela é top 10 Eu já lhe da sola em champanhe, eu já lhe doi a todo o que me dá Whisky, tequila, muita cerveza em minha cabeça Eu sou lá cinco menos quarto Chega mais perto minha deusa que eu vou te falar A la cuenta de 1, 2, 3, mi bella me abraza a mi teyado chino Ela se mueve pa' dejarme loquito Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena Ela me abraza a mi teyado chino Ela se mueve pa' dejarme loquito Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena El Super Hobby Ela tá chegando sozinha, olha só que coisa mais linda Eu tô de olho nessa menina, ela é top 10 Eu já lhe da sola em champanhe, eu já lhe doi a todo o que me dá Whisky, tequila, muita cerveza em minha cabeça Eu sou lá cinco menos quarto Chega mais perto minha deusa que eu vou te falar A la cuenta de 1, 2, 3, mi bella me abraza a mi teyado chino Ela se mueve pa' dejarme loquito Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena Ela me abraza a mi teyado chino Ela se mueve pa' dejarme loquito Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena Ela me abraza a mi teyado chino Ela se mueve pa' dejarme loquito Tú lá lá como mueve esa nena, tú lá lá como mueve esa nena